Saudações pessoal, estamos aqui no centro de São Paulo, já tomamos uma chuva do caramba, agora já deu uma melhorada a chuva Já vou tentar limpar a lente pra vocês, só um pouquinho Tentar secar um pouco né, porque limpar Sem condições Olha lá, falei pra vocês, ainda ia aparecer sol hoje, olha o sol é Não é só dar seta não, tem que ver se tem vindo gente ou não, sou obrigado a parar Já tem destino certo, vamos pegar pro nosso destino Opa, nem sei pra onde a gente vai, acho que eu vou reto né Mudamos de ideia do trajeto Tá tudo parado lá na frente, vamos fazer outro trajeto então né Aí fechou, feirou Tá tudo parado lá na frente, vamos fazer outro trajeto Tango 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 Vamos lá. Corre, tia. Corre, tia. Galera assusta demais com a câmera, moçada. Nossa, a galera fica em pânico, em pavor. Ninguém sabe o que é. Diz que já tem bastante aqui em São Paulo. Imagina se não tivesse. Superiorzão, então... Parece um ET andando na cidade. Olha que beleza. Sorte que abriu, né? Se o cara andar, abriu. Senão vai fechar de novo, né? Lá em casa, hein? Lá em casa. Beijo. Vá em casa. Vá quem? Vá em casa. Vamos lá. Será que se pega por aqui os caramutas, se pega por lá os caramutas? É, corredorzão na hora do rush, moçada. O cara tá com a nave e acho que a nave não tem que... Achaozinho. 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 Aqui é a Praça Marechal Deodoro Mitro Marechal, ok galera? Tô vendo que não tá chovendo, tá com uma goteira Tá com uma goteira do elevado aí Essa pista aqui em cima da gente Aqui é o elevado Costa de Silva, moçada Onde transitam diversos Diversos não Milhares de carros por hora Tá uma via exclusiva de carro Não pode ônibus lá em cima Me corrijam se eu estiver errado Sempre, por favor Tamanho do pet shop Nossa Essa até eu achei que tinha pego E aí Passar no túnel Aqui até a gente ter acesso ao corredor É meio desfavorecido Beleza É isso aí pessoal, agradecer a todos que têm assistido aí meus vídeos É... Por domingo a gente espera até a quinta, sexta-feira Pra estar comunicando todo mundo, ok? Porque aí vai muito da escolha do trajeto também A gente vê qual cidade que tá mais... O tempo tá mais firme Pra gente poder escolher o trajeto que a gente faz Pra evitar aí a chuva Pra evitar aí a chuva, pelo menos na ida, né galera Na volta, não tem problema Durante, passeio Mas enfim A gente tenta evitar pelo menos a chuva na ida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é uma famosa casa de show sertanejo Ok galera A Barra Funda A gente vai fazer propaganda Como eu sempre falo Mas se colocar no Google aí Vocês descobrem Isso Vamos fechar mesmo com o Bosa Tem água pra tudo pra ter lado aqui em São Paulo Tivemos uma senhora chuva A gente tentou ver se a gente conseguia fazer o esquema aqui Na Rebiboca Mas não Não Tem que esperar o semáforo mesmo galera Então não adianta muita pressa De quinta-feira além do encontro de moto filmadores A gente tem alguns amigos mesmo Não colega, amigo mesmo que faz um encontrinho aí semanal também Aqui próximo da Zona Oeste Essa semana ninguém mandou nada Tô achando que não vai ter mesmo A gente poderia até dedicar aí uns Mesmo com pouco tempo aí Alguns minutos aí do nosso dia Sempre é bom ter companhia de amigos Mas não teve Nenhum aviso Nenhum comunicado Com certeza Já cancelaram O esquema Hoje Talvez devido a chuva Talvez E o telefone tocando de novo galera Agora vai ter que esperar chegar A gente vai no escritório aqui perto E depois vamos tentar Moto filmers Moto filmers Moto filmadores Com licença tia É Não grita até gritar tia Se você tivesse pensado antes Olha que beleza Nossa a viseira tá molhada Olhada a lente também deve tá Deve tá ruim pra vocês Que o sol tá batendo Dá aquele brilho Olha que beleza Mais goteira Falei pra vocês que ainda ia secar hoje Aqui é o shopping Galera esperando baixar um pouco a chuva Se bem que a chuva parou né Tá muito molhada a rua ainda Tá vindo Alho 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 Nossa, vamos abrir a viseira porque... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem medo não, não tem medo não. Só tá molhado só. Isso aí pessoal, a gente vai cortar por aqui, já demos um rolê legal com vocês aí. Deu pra mostrar um pouquinho do dia a dia nosso aí. O pessoal tava sentindo falta aí de andar em São Paulo, né? A gente vai cortar aqui, a noite aí tem mais. Abraço!